Preparada, Guinha? Quando tu chegar lá embaixo daí tu tira Oi? Tô sim É nóis Vamos esperar ela chegar lá embaixo E ela tirou o copinho Sai, sai Vai lá, capriche Corra em tu Olha, Letícia aqui, Guinha, sai direita Letícia Olha aqui Aiêêê Calma, calma, calma Não, não empurra já É melhor não empurrar Chegou Segura, mais pra frente Mais pra frente Mais pra frente Vamos lá, Bruna Bruna, Bruna Só na frente A foto ficou muito boa A foto ficou muito boa